Querem instalar o MySQL no Windows do jeito certo? Vem comigo que eu vou te mostrar. Fala, Techers! Hoje eu quero mostrar para vocês como instalar o servidor MySQL do jeito certo no Windows. Nós vamos baixar o servidor, vamos instalar e configurar ele no PC e no final você vai ter como gerenciar qualquer tipo de banco no seu computador. E o mais legal, ele vai estar integrado com o PHP, que eu também já mostrei como instalar neste vídeo aqui. Então, se isso aqui é meio novo para você, dá uma olhadinha no vídeo aí do card que você vai entender do que eu estou falando. E o mais legal, você vai ter o PHP e o MySQL rodando da forma correta e em conjunto no Windows. Isso que é legal! Para você conseguir seguir tudo o que eu estou mostrando no vídeo, é importante você ter o Visual Studio Code, o Git, o .NET Framework 4 e o PHP instalado no seu computador. Essa é a tela onde você faz o download do instalador do servidor de MySQL para Windows. Aqui você está vendo que tem duas opções. A que a gente precisa baixar é esta maior, de 420 MB. É só clicar no botãozinho de download. Aqui ele pede para você criar uma conta na Oracle ou fazer o login. Não é necessário, você pode simplesmente fazer o download do arquivo direto. Eu já baixei porque ele tem 420 MB e ia demorar demais. Então, eu já deixei aqui o download pronto para a gente instalar. Agora é o seguinte, é só dar dois cliques neste arquivo e ele inicia a instalação. O que nós vamos fazer é uma instalação personalizada. Então, você deve escolher esta última opção aqui de customização ou custom. Clicar em Next. Aqui nós vamos selecionar apenas duas instalações ou duas aplicações. A primeira é o servidor MySQL. Então, a gente tem que pegar a última versão disponível, que é a 8.0.20. Clica nela e depois clica na setinha verde. Ele foi para o lado direito, quer dizer que entrou na lista de instalações. Agora nós vamos aqui em aplicações, Workbank. Vamos pegar mais uma vez a última versão do Workbank, que é a 8.0.20. Clica na setinha verde, foi para a direita, quer dizer que vai começar a instalar. Agora é só clicar em Next. Nesta tela, ele só diz, beleza, vamos começar a instalar. Aí é só clicar em Executar. Aguardar a instalação, que pode levar alguns segundos, alguns minutos. Depende muito do seu computador. Olha lá, já instalou tudo, foi super rápido. Agora é só clicar em Next. Aqui ele te dá mais algumas informações do que será configurado. Nesse caso é o servidor MySQL. Então é só clicar em Next novamente. Aqui você tem duas opções de escolha. Você vai pegar a primeira, Standalone. Vai clicar em Next. Aqui você vai definir o tipo de instalação. Então a gente vai pôr que é um ambiente, um computador de desenvolvimento. Vamos dizer que ele vai usar TCP e IP, vai usar a porta 3306. Então tudo que ele traz aí já é o padrão, não precisa alterar nada. Agora clica em Next. Aqui você vai definir se quer usar ou não uma senha forte. Eu recomendo que você deixe esta opção. Mas a senha que eu vou definir aqui agora vai ser uma senha simples. Mesmo assim ele aceita, ele me dá um aviso, mas aceita. Mas é importante sempre que você trabalhe com senhas fortes. Então deixa na primeira opção. Clique em Next. E aqui nós vamos definir a senha root do nosso servidor. E eu, para ficar mais fácil, para ficar mais simples, eu vou digitar root também. Eu dou um tab ali, digito duas vezes root. Tanto na senha e depois eu repito ela. O usuário você também não precisa criar, porque a gente vai usar o usuário root. Então é só clicar em Next. Nessa tela você define o nome do serviço do servidor MySQL no Windows. Então você pode deixar esse nome mesmo ou colocar algum outro, desde que você lembre depois quando tiver que iniciar esse serviço na mão. E aqui é para ele iniciar o servidor. Então você pode deixar tudo do jeito que está e clicar em Next. E agora o que ele vai fazer? Vai salvar todas essas configurações no servidor. Então mais uma vez é só clicar em Executar. Olha só, ficou tudo verdinho. Quer dizer que ele instalou e configurou corretamente. É só clicar em Finalizar o Finish. E aqui nessa tela é só clicar em Next. E depois Finalizar para tudo estar pronto. E geralmente depois que você faz a configuração e instala o servidor MySQL, ele já abre o WorkBank automaticamente ou automático para você. Caso isso não ocorra, é só ir no menu Iniciar do Windows e digitar WorkBank. Já vai aparecer a opção lá, você clica e ele já abre para você. Uma coisa que é legal é que você coloque na sua cabeça que o WorkBank é como se fosse o PHP MyAdmin. Só que ele é do próprio MySQL. Então você consegue fazer as coisas muito mais fácil e muito mais rápido também. Aqui nessa tela ele já abre o servidor. Então ele fala que já tem um servidor MySQL rodando na porta 3306 em localhost. É só você dar um clique. Ele vai pedir a senha que a gente definiu. Então a senha é root. É legal que você salve a senha aqui para não precisar ficar digitando toda hora. Dá ok. Pronto. Está conectado com o servidor. Você já pode criar novos bancos de dados. Você já pode trabalhar com bancos que você já tem aí. Você consegue importar para cá. E você já consegue criar suas aplicações com base de dados. Agora a gente precisa integrar o PHP com o MySQL. Porque senão não vai funcionar. Você não vai conseguir rodar nada aí. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos lá para a linha de comando. Eu estou usando aqui o Bash do Git. Por isso que é importante que você tenha o Git instalado aí no seu computador. E vamos fazer o seguinte. Eu vou lá em uma pasta que eu tenho aqui. Onde está instalado o meu PHP. Ele está no C2. Barra PHP. É aqui que está o meu PHP.in. Eu preciso editar este arquivo para que ele converse com o servidor MySQL. Como eu faço isso? Vou abrir o Visual Studio Code. Esta pasta aqui já bonitinho. Deixa eu ver se você está encerrando. Está legal. Então eu vou abrir o PHP.in. Eu procuro este arquivo aqui. E com o PHP.in aberto. Eu vou editar algumas coisas. A primeira. Eu vou dar um Ctrl F aqui para fazer uma busca. E vou procurar por On Windows. Acho que no segundo resultado, no terceiro resultado, ele me mostra a linha 757. Eu preciso tirar este comentário aqui da frente para que ele funcione com esta extensão. E a gente precisa também habilitar algumas outras extensões aqui no PHP.in. Então eu vou dar mais uma busca. Ctrl F. E vou buscar pelas extensões. Deixa eu até pôr um ponto e vírgula na frente. E daí eu já vou para aquele monte de extensões que ele traz desabilitado. Então está aqui. A partir da linha 909 do PHP.in. Eu tenho que habilitar esta opção aqui. Pdo underline MySQL. Vem aqui. Tiro o ponto e vírgula da frente. Pronto. Está habilitado. Meu PHP agora está integrado ao meu MySQL. Tudo instalado do jeito certo no Windows. E aí você deve perguntar. Mas como eu sei se está funcionando? Simples. Vou sair da pasta do PHP e vou entrar em uma pasta de projetos que eu tenho aqui no meu computador. E aqui dentro eu tenho um conexão.php. É um arquivinho PHP de conexão simples, básico. Só para ver se está fazendo realmente a conexão com o servidor. Então eu vou de novo. Code. Passo o ponto. Vai abrir o Visual Studio Code nesta pasta que eu estou. E agora eu vou fazer o que? Vou editar o meu conexão.php com as informações que eu acabei de configurar lá no meu servidor. Que é o que? O meu usuário e minha senha. Então eu venho aqui. Neste arquivinho. E altero apenas o usuário para a root. E a senha também para a root. Que é a que a gente definiu lá na instalação do MySQL. Do servidor MySQL. Ctrl S. Pronto. Já defini. O resto é padrão. Não precisa mexer em nada. Só vou mudar aqui a mensagem de sucesso que ele conseguiu conectar. Então eu vou pôr um Tacker aqui na frente. Só para ficar uma coisa mais personalizada. Posso fechar. Aqui na linha de comando eu digito PHP espaço conexão ponto PHP. Que é o nome do meu arquivinho que faz a conexão com o banco. Então eu vou pôr um Tacker. Vou pôr um Tacker. Aparecer o Tacker conectado com sucesso. Quer dizer que está ok. Meu servidor já está no ar. Já está funcionando. Aí você fala. Mas será que é verdade hein? Seu Siloto. Vamos ver. Eu vou digitar aqui. PHP passo traço S maiúsculo localhost dois pontos oito mil. Enter. Ele vai abrir o servidor na porta oito mil. Vou aqui e digito o que? Localhost dois pontos oito mil. Barra conexal. Conexal né? Porque é tudo sem acento. Ponto PHP. Olha lá. Apareceu a mensagem lá também. Então está pronto. Está configurado. Você tem o MySQL rodando do jeito certo aí no seu computador. E tem também o PHP. Este código de conexão é super simples. Eu não vou deixar na descrição. Mas se vocês quiserem ele. Fala aí nos comentários. Que eu posso compartilhar com todo mundo. Beleza? Loucura, loucura, loucura hein Tacker? Muito fácil ter o PHP e o MySQL instalados do jeito certo no Windows. Se você gostou deste vídeo. Se você achou o conteúdo relevante. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. E claro, assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. Porque só assim eu posso continuar com o trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado deste TechCast. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.